Oi, tudo bem com vocês? Eu sou a editorial clínica e consultora em organização. E este vídeo faz parte do projeto 52 Toques de Organização e Defora, a playlist mais legal aqui do canal. Com certeza é a mais legal. Se você não assistiu, está aqui para você assistir. E o toque que falaremos hoje é o número 45, defina suas metas e seus objetivos. Geralmente, final do ano é o tempo de se fazer isso, não é mesmo? Talvez, talvez. Talvez todo o tempo seja tempo. E vamos falar sobre uma coisa aqui com vocês. Quem consegue realmente cumprir com as suas resoluções de ano novo até o ano seguinte? Quem consegue? As listas muitas vezes ficam somente na lista. É ou não é verdade? A lista fica lá, vou emagrecer este ano, vou fazer muitas viagens este ano, vou arrumar o namorado este ano. E não arruma nada, não faz nada, não consegue nada. É ou não é? Muitas vezes acontece assim, a gente planeja um monte de coisa e não faz bufas, às vezes. Eu tenho que contar para vocês uma coisa muito legal, muito triste, na verdade. Eu comecei a definir meta na minha vida, não foi, não, há 10 anos atrás. Eu defini metas na minha vida com 19 anos. Há 20 anos atrás, por aí. E as metas que eu defini, eu tenho escritas delas ainda. Tem algumas muito malucas, sabe? Tem algumas muito doidas, que eu nunca vou realizar. Porque mudaram meus planos, mudaram meus objetivos. E algumas eu planejei e realmente consegui realizar. E às vezes eu me pergunto, por que eu não realizei muitas delas? Por que eu não realizei muitas coisas que eu queria muito fazer? Porque eu era uma pessoa muito organizada, eu escrevia tudo o que eu queria fazer. Mas eu não fazia direito. E eu tenho certeza que você também não faz direito. Quando você quer definir qualquer coisa que seja na sua vida, você precisa ser organizada e lógico. E eu era organizada. Lógica, nem tanto. Eu ia fazendo conforme a coisa ia acontecendo, sabe? Eu ia fazendo conforme, assim, o ânimo do momento. Muitas vezes era assim. Então, eu quero te dar uma dica nesse vídeo, para você aprender a definir as suas metas e os seus objetivos. Nós já falamos aqui nesse canal sobre tarefas. Então, essas são as suas metas a curto prazo. Sobre projetos. Essas deveriam ser as suas metas, digamos assim, no prazo de um ano. Os objetivos e as metas que a gente vai falar hoje. Você pode trabalhar num tempo, assim, de cinco anos. Tá? E na semana que vem, a gente vai falar sobre visão. E aí, você pode pensar a mais longo prazo ainda. Mais de dez anos. Tá? Mas, em resumo. O que você precisa para conseguir definir uma meta realmente, assim, ó. Vou conseguir realizar. Vou conseguir fazer. É, a gente precisa saber o que a gente quer fazer. É muito importante saber o quê. Vamos exemplificar com algo bem real aqui, transformando espaço. Certo? Você quer muito se organizar. Essa é a sua, digamos assim, o seu alvo, o seu desejo. Eu quero muito me organizar. Ok. Até quando você quer se organizar? Ah, tem que definir. Tem que definir até quando você quer começar a colocar isso em prática? Até quando? Até dezembro de 2019 eu vou conseguir me organizar muito melhor do que eu estou me organizando hoje. Certo? Vamos definir este prazo. Ok? Para o que você quer se organizar? Ah, porque eu quero ter mais tempo para conseguir fazer as coisas que eu gosto. Eu fico só focada em tarefas burocráticas do meu trabalho. Não consigo tirar tempo para o lazer, o tempo para estudar. Não tenho tempo para estudar, só fico trabalhando. Ou não consigo tirar tempo, digamos assim, para quê? Para me divertir, ou para ficar com os meus filhos, ou para sair mais com os meus amigos, ou para fazer algum esporte. Então, ok. São várias justificativas. Para quê? Você tem o objetivo. Para quê você quer se organizar? Para ter mais qualidade de vida? O que é qualidade de vida para você? Defina mais claramente isso. E também defina por que você quer se organizar. Por quê? Qual que é a justificativa dessa organização? Eu quero me organizar por que razão? Porque eu preciso viver de uma forma mais tranquila, sabe? De uma forma mais leve, sem me estressar tanto com as coisas. Produzir realmente de forma produtiva. Ser produtiva nas coisas que eu faço. Estar presente nas coisas que eu faço. É uma boa justificativa para você querer se organizar melhor. Para ter mais tempo também, para não fazer nada muitas vezes. Então, são várias justificativas, certo? Pense nisso, tá? Pense nisso. E pense também numa coisa assim, uma das formas para você realmente conseguir se organizar. Vou te dar uma dica aqui poderosa. Assista a playlist completa, 52 toques de organização e decor. Você vai conseguir tirar muitas coisas realmente de letra depois de assistir essa playlist. Vai ser um começo muito bacana. Se até final de 2019 você conseguir assistir, conseguir colocar em prática, eu vou te dar parabéns. E um certificado de conclusão, certo? De vitória. Muito joinha. Compartilhe com os amigos confusos. Também comentem aqui embaixo o que vocês acharam, tá? E um super beijo. Até o próximo vídeo. Revive em tua vida agora Repense, não deixe para fazer isso depois Realize seus sonhos Faça, aconteça, escolha Sua vida em meu lugar